Exatamente isso, cara. O preço não é quem vai fazer a máquina ser boa ou ruim, tá? O que manda é realmente saber se essa máquina é feita com material de qualidade. Cara, eu não compraria uma máquina muito vagabunda, tá? Quando eu falo máquina muito vagabunda, é tipo assim, tem máquina no mercado da Tatooey que custa R$50,00. Tem máquina que custa R$10.000. O que vai fazer uma máquina ser melhor ou não é a qualidade do material. Então fica no intermediário, eu compraria aí uma máquina, algo entre R$500 a R$1.000 que você vai estar com uma máquina boa.